O público compareceu e novamente aproveitou a Expo Flor para comprar plantas ornamentais e frutíferas. A 13ª edição da Expo Flor, tradicional promoção do Rotary Club, Pato Branco, foi realizada no pavilhão São Pedro. O tradicional evento direciona a renda para projetos desenvolvidos pelo Rotary. Vale lembrar que neste ano a maior parte dos recursos auferidos com a Expo Flor serão revertidos para o lar dos idosos São Francisco de Assis, aqui em Pato Branco. Dinheiro que vai ser utilizado para o pagamento do sistema de energia solar do lar. Paulo Tchuklinovis, que levou a mãe, dona Letícia, para passear na Expo Flor. Ela ama as plantas e a jardinagem é um de seus passatempos preferidos. Este ano, além da qualidade das plantas ornamentais e frutíferas, o destaque foi para os preços bem acessíveis. O resultado da Expo Flor será anunciado pelo Rotary Club Pato Branco Sul nos próximos dias. Mas a organização já antecipou que o resultado será muito bom e avalia positivamente a edição deste ano novamente. Foi mais uma vez um sucesso. Nós procuramos trazer ela um pouquinho adiantado para o mês de agosto, a pedido até do pessoal que cultiva, faz o plantio no mês de agosto. Nos últimos anos, tínhamos feito em setembro. Então, foi um sucesso. O público de toda a região, recebemos de toda a região, realmente, não só de Pato Branco.